Na opinião da senhora, quarta pergunta, quais são o grande acerto e o grande erro do governo Dilma Rousseff? Eu diria muito mais do governo do PT. O grande acerto do governo do PT é a inclusão social. Isso é uma conquista da sociedade brasileira, foi um compromisso assumido pelo presidente Lula, de uma forma até muito simples, que ele dizia que o que ele queria era que as pessoas pudessem tomar o café da manhã, almoçar e jantar. E ele dizia isso, digamos assim, com a pureza da alma de quem passou fome. Isso foi o grande acerto e que seria impossível a presidente Dilma não continuar. O grande erro foi, infelizmente, em função até das circunstâncias que a levaram ao poder, não conseguir se desvencilhar dos acordos pragmáticos. Porque esses acordos pragmáticos acabaram comprometendo qualquer possibilidade programática. Por exemplo, a presidente Dilma havia se comprometido em vetar qualquer projeto de lei que significasse aumento do desmatamento e perdão para os desmatadores. E ela assinou isso com seu próprio punho. E eu falei, nas eleições de 2010, que o Serra havia se comprometido menos e a Dilma havia se comprometido mais. Mesmo não estando apoiando nenhum dos dois, porque por uma questão de justiça eu tinha que dizer isso. A Dilma assinou, o Serra não assinou as declarações genéricas que ele mandou no documento sobre esse ponto. E o Sérgio Guerra foi que assinou. Mas, infelizmente, foi aprovada a lei do Código Forestal que anistiou desmatadores e viabiliza o aumento do desmatamento, sim. Uma outra coisa, em função desse atraso na política que hoje torna os governos reféns, dessa governabilidade baseada em distribuição de nacos do Estado, é que mesmo quando o país voltou a crescer, que era preciso reorientar a política econômica do governo, manteve-se a mesma lógica do período de crise que era justificada em função da crise. E aí nós tivemos problemas, porque começou a colocar em risco a estabilidade econômica, o risco do retorno à inflação, a questão do superávit primário e um ambiente de muita desconfiança que não era bom para o Brasil, porque, obviamente, que no contexto da crise mundial, ser o país que se configurava como uma esperança, isso foram erros capitais. E, por outro lado, também não tem uma marca do seu governo. Eu acho que a presidente Dilma, infelizmente, vai terminar o seu governo sem uma marca. O Fernando Henrique tem a sua marca, a estabilidade econômica. O Lula tem uma marca, a inclusão social. A presidente Dilma, infelizmente, na minha perspectiva, tem a marca do retrocesso. Na questão ambiental, é incontestável o retrocesso. Na questão indígena, incontestável o retrocesso. E na questão econômica, eu espero que, se não pode promover avanço, eu torço sinceramente para que não tenhamos o aprofundamento dos retrocessos. Legenda Adriana Zanotto